Olá, queridos! Tudo bem? Boa tarde, quase, né? Já são meio-dia no horário de Brasília. Bem-vindo ao meu canal do YouTube mais uma vez para juntos lermos os Evangelhos. A nossa leitura hoje vai começar no livro de 1 Coríntios. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 1, que diz assim... Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus, nosso Senhor. Aqui é a saudação e a ação de graças àqueles que buscam a presença de Deus. Eu gostaria de convidar você nesse momento, onde você está acompanhando comigo a leitura dos Evangelhos, para você a cada momento refletir na sua vida. Você pensar, eu tenho sido um servo de Deus de verdade, ou eu tenho negligenciado em alguma área da minha vida. Pense, reflita, veja se você tem evangelizado como Deus gostaria que você evangelizasse, se portado como Deus gostaria que você se portasse. Faça essa análise, quando você for dormir hoje, diga, Deus, se alguma área da minha vida que precisa ser transformada, transforme, por favor, Senhor, eu quero ser melhor. por favor. Amém. Amém.